Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais um vídeo aqui pro meu canal, eu espero muito que goste Então meus amores, por favor, deixa logo o like no vídeo, aí pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito Também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu aí na tela Então gente, vim aqui, né? Gravar mais um vídeo pra mim estar postando amanhã Agora eu tô tentando postar vídeo pela parte da tarde E meus amores, hoje, né? Eu vou gravar um pouquinho do meu dia, né filha? A gente vai mostrar o nosso dia, que eu espero muito que gostem, tá gente? E também meus amores, vou mostrar, né? Uma novidade que eu ganhei, estão vendo, né? No título do vídeo Ainda nem chegou aqui, gente, vai chegar É porque, gente, eu tinha pedido de uma loja, né? Mas aí não vieram entregar, eu fui atrás de outra, eu achei Aí eles vêm entregar hoje, tá gente? Aí quando eles vêm entregar, eu vou filmar Eu vejo a hora, gente, de chegar pra mim ver como que é Enquanto isso, meus amores, vou virar a câmera aqui pra vocês verem como tá por aqui, tá? Então, meus amores, vim aqui, né? Pra falar de um canal Não pula essa parte, tá bom? Peraí Como eu falei, né? Que a gente tá divulgando umas meninas Que era pra eu poder comprar meu gás Eu já comprei meu gás, né? Como eu mostrei aqui Agora, gente, chegou a hora de eu falar do primeiro canal Que é, meus amores, o canal da Cris Lá no canal dela, gente, ela posta de tudo, né? Posta o dia a dia dela, posta a rotina Vlog, tudo de bom tem lá no canal dela Aí eu tava falando com ela, gente Ela falou, né? Que ela acabou de perder um bebê E que ela tá se recuperando Aí, meus amores, lá no canal dela é muito, muito legal Eu tava assistindo um vídeo dela, né? Lá no canal dela Aí, meus amores, ela posta um monte de vídeo lá no canal dela, né? Fazendo receita Os tipos de comida que ela faz É muito bom Eu tava vendo aqui que até me deu fome O canal dela, meus amores, é muito, muito legal mesmo, tá? Aí, meus amores, eu vim aqui pedir pra todos os meus inscritos Que tá indo lá no canal dela, tá? Que vai tá ajudando bastante ela E também vai tá me ajudando O canal dela, meus amores, vai tá aí nos comentários E também na descrição deste vídeo Quando terminar de ver meu vídeo Vão lá no canal dela E deixa lá nos comentários que veio por mim, tá? Que eu vou tá por lá olhando todos os comentários Desde já, meus amores, muito obrigado A todos que puder tá indo lá Por aqui, gente, tá deste jeito Ó, que a gente tinha merendado hoje de manhã Eu vou limpar ali, ó, tá? E ali é um frango Tá descongelando E aqui na rede, ó, tá a Júlia dormindo Aí, hoje, eu vestei essa roupinha nela E botei essa meinha, gente Aí eu vim falar, né? Que a assadura dela, gente, já melhorou bastante Depois que eu botei aquela pomada Aquela pomada, gente, que eu mostrei no vídeo de ontem Meu Deus, ela é muito boa Aí, como eu já tinha botado todas as pomadas que eu tinha nela Aí não tava dando jeito, né? Tava piorando Aí depois que eu passei a pomada Melhorou bastante E aqui, meus amores, tá a Júlia, né, filha? Dá tchau pra titia Tchau, titia No próximo vídeo Até o próximo vídeo? Não, filha, gente, acabamos de iniciar o vídeo No próximo vídeo Não Tá bom, filha, tu vai falar isso no final, tá? Por aqui, meus amores, ó, tá deste jeito, ó Tá limpo, né? Que eu e o Júlio limpamos hoje de manhã E o chão, gente E aqui, gente, a Júlia tá mostrando, ó Tá abrindo, ó Até pra me mostrar É o mais roupa que tão lavando Fecha, filha? Aí, meus amores É o Júlio Vai ali embaixo Que ele vai tirar as roupas Aí ele tá ali, gente, ó Tirando as roupas, ó Porque já tá tipo um tempo de chuva, né? Olha, aqui tá normal, ó Lá na frente já tá um monte de nuvem preta E aqui no muro da mulher, ó Tem, a gente botando esse lençol aí Porque ali na torda não deu Aí tá aqui, ó, gente Aí, opa, ó Aí ele vai levar, ó Lá pra dentro do quarto Aí depois, gente Eu vou dobrar, tá? Aí ele deixou ali, ó, gente Aí eu vou tirar esse lençol de bolinha, né? Porque já tá aí um tempo Eu vou tirar ele pra forrar outro Agora, gente Eu vou lavar esse daqui, ó Pra ficar bem limpinho E vou limpar ali também o meu fudão, ó E lavar os pratos que tá ali também Bota ali, né? Pera aí, gente Já já eu volto Tudo limpo Prontinho, meus amores Já arrumei aqui Eu botei tudo ali Eu também limpei meu fudão, ó Ficou bem limpinho O Júlio tinha tirado a roupa dali, ó Aí o sol voltou Oi? Mas ela já tava tudo seca As roupas, né? É Aí tem roupa lavando ali Depois mais o Júlio vai estender, ó, gente Deu sol de novo Gente, depois mais O Júlio vai levar essas portas Lá pra dentro do quarto da Júlio, tá? Essas portas estavam lá dentro, gente É porque como naquele dia Eu mostrei pra vocês verem O Júlio botou elas aqui Mas já já ele vai levar elas Lá pra dentro de novo, tá? E aqui, meus amores Eu vim mostrar, né? Porque já chegou Teve uma escrita, né? Que mandou eu comprar isso daqui pra mim, gente É um varal de chão, né? Olha como que ele é aqui, ó Pra botar tua roupa A gente nunca teve, gente Um varal desse, né? Aí a gente vai ver Aqui, ó, gente Tá como que ele é, né? Eu acho que ele fica aqui dentro, né? Aí a gente vai ver Onde a gente vai botar ele Mas ele é muito lindo Aí, gente A escrita, né? Que me deu dinheiro Pra mim comprar esse varal Ela já me ajudou uma vez Que foi ela que comprou Aquele porta-toalha Aquele porta-papel higiênico Lá pro meu banheiro E eu até mostrei aqui no vídeo, né? Falando que ela tinha comprado Aí agora, gente Ela me deu dinheiro Pra mim comprar esse varal de chão, ó Aí agora, gente O Júlio vai abrir ele Aí eu vou filmando, gente Ele abrindo, tá? Vou botar Vou deixar em câmera normal mesmo A Júlio tá ajudando o Júlio, ó Olha, Júlio Pra ti Pra botar tua roupa A Júlio tá falando Que é uma cama Tem um negócio aqui, ó Eu acho que esse negócio Vem pra cá, ó Ele corre, né? Aí Tem que abaixar ele pro outro lado, né? É assim Olha a minha cama E ele pega isso aqui Olha É desse jeito, né? É Olha Olha aqui Júlio, deixa a gente botar aí na parede É Olha, ele é bem grandão, né? É Ele é bem grande, né? Dá pra colocar bastante roupa aqui Aí, gente Eu acho que dá pra estender toda roupa, né? Todo tipo de roupa Aqui tem um monte de roupa, ó Estendida Muito obrigado A escrita que mandou dinheiro pra eu me comprar Tá? Eu amei demais, ó Ela é muito linda Muito bonita Não vejo a hora de lavar mais roupa Pra estender aí Pra ver como que é Olha ali, ó Gente A Júlio pegou uma roupa dela E estendeu ali, ó Esse varal, meus amores Ele foi É 130 reais, tá? Aí ela me deu dinheiro pra eu me comprar, ó Aí tá aqui, ó Ela tá vendo esse vídeo, né? Tá aqui o varal Muito obrigado mais uma vez Eu deixei demais dele Aí, gente Depois mais de junho Vai levar as portas lá pro quarto, tá? É porque a Júlia tá dormindo Adoro, ó Aí a rede dela tá aí no meio Olá, meus amores Voltei por aqui E por aqui já é de noite Eu não gosto de filmar de noite, ó Porque a imagem fica bem... Feia, né? Aí eu tô mesmo aqui, ó Gente, de frente pra lâmpada, ó Mas não dá pra ver? Pra imagem ficar meio boa Meu telefone, gente Tava descarregado hoje à tarde Aí eu parei de filmar, gente Porque eu botei ele no carregador Aí eu não continuei filmando hoje de tarde Mas aí, meus amores Eu tenho que terminar esse vídeo hoje, né? Pra mim poder editar Pra mim tá postando amanhã Amanhã eu já vou gravar outro Mas vocês entenderam, né? Gente, que terminar esse vídeo hoje Mas aí eu acho que não ficou É um monte de minutos, né? Porque eu não filmei muito Meu dia hoje Mas aí, meus amores Eu vim aqui filmar a minha noite Espero muito Que note da minha noite, tá? Aí eu vou virar a câmera aqui, tá? Pra mim tá mostrando a minha noite Meus amores E por aqui Até que não tá tão feia a imagem, né? É... Deixa eu... É... Eu tirei a Julia dali, ó Ela tá lá no quarto É... Dormindo Ela e a Julie Aí, gente O Junho vai tirar A rede, né? Porque a gente já tá ela só de manhã O Junho já fechou a porta dali, ó Porque de noite fica um monte de mosquito, né? Junho Ali no mato Aí fica entrando tudo aqui pra dentro Aí a gente fecha ela Quando chega a noite A imagem tá bonitinha Junho de noite Aqui no vídeo É porque antes ficava mais escuro, parece Aí ele tá tirando ali, ó, gente E essa porta aqui, gente Era a porta É que ficava lá no meu quarto, né? Antes Olha, gente Como eu tinha falado, né? Que o pedreiro tinha diminuído ela Aí ela é bem pequenininha, ó Que ela nem deu aqui, ó Nem dá ali direito Aí aqui do lado, ó Fica uma brecha Mas aí o Junho botou Esse pau aí, ó Pra tampar a brecha Que fica ali do lado Tá ali, ó, gente Ele estendeu ali, ó Fica desse jeito E ali, meus amores É a comida que eu fiz hoje de tarde, né? Mas aí eu acabei não filmando E aqui pro lado Deixa eu mostrar Tá desse jeito Aí o Junho tava arrumando aqui, ó O varal Olha, gente Ele tão bonitinho ele é Aí de noite É o Junho bota Esse pano aí, né? Que era aquele meu Meu mosquiteiro, né? Pra entrar bicho por aí, ó A gente lavamos ele, gente Olha, ficou bem branquinho Aí tá bem fechadinho, gente, ó Aí a porta ali A gente bota essa porta, né? De noite E aqui, ó A gente na porta De onde a gente dorme A gente bota Esse lençol vermelho Agora, gente Eu vou mandar É o Junho levar as portas Nela pro quarto da Julie É pra sair daqui do meio, né? Aí ele tá botando ali, ó, gente A gente tinha deixado aí antes Aí deixa ele levar a outra Aí agora falta aquele spawn ali, né? O portal Lá eu tô filmando, gente Pra dar mais minutos de vídeo Aí, gente O Junho vai amarrar Esse daqui, ó Porque ele não veio amarrado, ó O Junho vai amarrar Pra poder levar lá pro quarto As três talbas juntos, né? Aí, meus amores Ele vai amarrar Amarrou um ali, né? Agora vai amarrar um Ali embaixo Pra ficar bem amarrado Prontinho, gente Agora ele vai levar lá pro quarto É? Gente, a gente já tirou as portas dali Ó, como eu mostrei Aí eu vim falar, gente Que eu tava lendo o instrumentário, né? Um dia Tava falando do chão, né? Tava plantando Porque o chão tava branco Quando o pedreiro fez, né? Eu filmei Tava bem pretinho, né? Como vocês viram Falar que eu e o Junho Já lavamos muito o chão, né? Mas aí, gente Esse branco dele não sai E o pessoal, ele tá branco assim Porque a gente tava trabalhando Aqui no banheiro Com o quebreiro Tava batendo cimento lá fora E quando eu trazia no balde Aí, caiu um pouco no chão, né? E devido a puleira do banheiro, né? Que a gente tava quebrando Cortando cerâmica E cortando cerâmica aqui também Aqui, ó, né? Eu até mostrava pra eles Quando a Glenda filmava Tinha aqui um andame E aí cerâmica em cima Que o pedreiro tava cortando E assim, pessoal Só sei que no final de tudo Ficou desse jeito Branco, né? Como vocês sabiam Eu lavei, acho que umas 3 ou 4 vezes Foi Mas mesmo assim não saiu Com água sanitária Quando lava, gente Fica bem pretinho, né, Junho? É, quando joga água Fica preto Fica bem pretinho E quando puxa Mas quando vai secando Vai começando a aparecer o branco É E aí eu já não sei o que que é Mas eu acho que é É, cimento, né? Eu acho que caiu Eu acho que é Eu acho assim, né? Não sei Pra voltar aquele piso preto Bem pretinho mesmo Com o resultado Eu acho que ele vai ter que puxar Outro cimento queimado Por cima desse É, porque não quer voltar, né? É, porque tipo Não saiu A gente passa pano, né, Junho? Aqui no chão Passa pano Aí fica bem pretinho, né? Na hora Depois, ó Volta ao normal É isso, gente Espero ter entendido, tá? Pra quem tava falando do chão, né? É A gente já explicando, né? Um dia, se Deus quiser, né, pessoal? É A gente vai ter condições De colocar uma cerâmica E vocês vão ver ainda no vídeo É, gente Pra isso Vocês tem que assistir meu vídeo até o final Comentar Compartilhar Mas enquanto esse dia não chegue A gente vai tá aqui, ó, gente Mostrando Desse jeito Mas tá lindo, gente Melhor do que antes A gente só explicando mesmo, tá? Porque tinha gente perguntando E as meninas tão dormindo, gente Lá no quarto, ó E aqui, ó Só tá eu e o Júlio Meus amores Vim aqui A gente tá aqui no quarto, né? Porque a Júlia atordou, ó Ela tá ali, ó Tem o Júlio Que eu dei mama pra ela Aí ela tá ali arrotando E aqui, meus amores Está a Júlia dormindo E aqui, ó A gente falta forrar a cama também A gente vai tirar de lençol E botar outro E ali a gente falta arrumar a cama da bebê também Que a gente tinha lavado, ó O mosquito inteiro dela E aí, gente, é o nosso ventilador Que a gente tinha Que o Júlio hoje Ajeitou o arame ali, ó Ele ficou bem retinho, ó Ele dá muito venda Aí, outro ventilador Que eu ganhei, né? Tá lá na sala Porque a Júlia tava dormindo lá Hoje de manhã A gente tinha deixado lá Depois, gente Quando a Júlia acordar A gente vai arrumar a cama da bebê E arrumar a cama daqui também Pra gente poder dormir, tá? Então, gente Eu vou carregar a Júlia Que é pro Júlio poder Arrumar a cama dela, tá? Aí ele vai botar O paninho daqui, ó Que é o mosquito inteiro E vai ficar tudo bem bonitinho Aí eu vou botar o tripé aqui Pra filmar, tá? Aí ele vai botar a cama da bebê E vai botar a cama da bebê E aí ele vai botar a cama da bebê E aí ele vai botar a cama da bebê E aí ele vai botar a cama da bebê Gente, terminamos, ó De arrumar a caminha da Júlia Ela tá ali com o Júlio E vai tentar botar ela ali, ó Porque ela não quer dormir, gente Olha a roupinha que eu vesti nela Pra ela dormir O Júlio vai fechar a janela Aqui já tá tarde, né? Tá de noite Aí quando chega de noite A gente fecha a janela Deixa eu ajeitar aqui Pra vocês verem Já Aí ele fecha ali, ó Nos dois prédios Meus amores É a Júlia Tá aqui, ó Olha o leão dela ali Ela não quer dormir Aí a gente vai botar A caminha dela ali, ó Onde a gente bota, né? É porque de manhã A gente leva ele pra ali, ó Lá onde você vê, né? Depois traz pro Lula de volta Aí depois ela dorme na rede Aí depois ela não quer dormir na rede A gente bota ela aqui dentro de volta Aí a gente vai botar ele ali, ó Mas antes, gente A gente vai arrumar a cama, ó E a Júlia tá ali dormindo, ó Aí o Júlio vai carregar ela Que é pra mim poder forrar a cama, tá? É a rubber's fight Without an alibi It took my innocence I can't wait no longer I'm playing with the monsters Everything that brought me alive No way wrong like monsters Playing with the monsters They brought me alive Without no alibi Meus amores, terminei, ó Forro e a cama, ó Então eu mostrei, né? Eu forro tudo assim, ó Aí tem lá uma camona grande, ó E eu varri o chão, gente Ali tem a roupa limpa Aqui tá meu tripé E também eu vou limpar o Eduardo a roupa um dia Onde eu vou gravar um vídeo, tá? E aqui pro lado tá a Júlia, ó Aí o Júlio vai botar a Júlia ali, ó Ela vai já acordar, gente Já tá dormindo desde tarde Meus amores, vim pra cá, né? Que eu vim mostrar Olha aqui, ó, gente O que foi que eu ganhei? Olha isso Isso daqui, ó, né? Como vocês estão vendo, né? É um registro de... Pra botar ali na botija, ó É um registro novo, gente Aí uma bandeira nova, ó E aqui, meus amores Tá o registro, é da minha botija, né? Como eu postei no vídeo de hoje, né? Eu falando que ela tava com problema E tava fugindo o gás Aí eu não sei, gente Por que tá fugindo o gás Aí a gente tava deixando desligado, ó Essa botija que eu comprei ontem, né? Que eu mostrei no vídeo Aí quando eu terminei de preparar a comida, gente Que eu fiz hoje ali, ó O Junho tirou, ó Porque se a gente deixasse aqui, ó Ia fugir o gás Mesmo desligando aqui, ó Aí poderia acabar o gás bem rápido Igual como acabou do outro que a gente tinha comprado, né? Aí, meus amores Eu vim falar que é uma escrita Comprou esse registro pra mim, gente Mas não foi, gente Só que é uma escrita, né? Foi a escrita que me ajudou aqui com tudo Como eu falei, né, gente Que toda vez que ela vê meus vídeos, né? Aí ela viu e pediu pra mim Comprar uma nova, ó Porque, gente, ela falou que poderia explodir Eu vi um monte de comentários aí embaixo também Falando que podia explodir, né? Aí eu não sabia que poderia explodir Mas aí, meus amores Graças à escrita, né? Ela comprou uma nova pra mim Aí, gente, eu não tinha comprado uma nova Porque agora, no momento Porque eu não tinha dinheiro, né? Pra estar comprando um registro novo É o dinheiro, né? Que eu peguei Que eu divulguei às meninas Só deu pra mim comprar A botija de gás grande Aí eu vim mostrar, né? Que quem comprou esse registro pra mim, gente Foi uma escrita Foi a minha escrita, né? Que eu sempre falo dela aqui no meu canal Que ela me ajudou com tudo aqui, né? Poxa, muito obrigado, tá? Por a senhora que se preocupar Tanto com a gente Comprar um registro A gente ficou muito feliz, tá? Viu, gente? Com essa escrita Ela se preocupa demais pra gente Por isso, gente Eu amo muito ela E muito, 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 muito Obrigada, tá bom? Eu acho que Aquela bandeira ali, ó Eu acho que ela tá boa, né? O que tava no problema Era lá naquele registro ali, ó Mas aí ela mandou comprar Uma bandeira nova, ó E o registro novo Muito obrigada, tá? Muito, muito obrigada mesmo E agora, gente O Junho vai instalar ela ali, ó Aí ele vai tirar a bandeira, né? Porque a escrita Falou que era pra trocar a bandeira também Aí o Junho vai afastar ali, ó O alicate? Não, o alicate E aqui, pessoal Um parafuso, né? Mostra aí, ó Ele já tá bastante velho, né? A braçadeira com parafuso Aqui vem o novo Vem, vem, vem Eu já vi É mesmo Que daí tá todo enferrujado, né? Acho que tá até ruim de sair Pera aí, deixa eu Olha, gente Não tá nem durando Tinha que ter Não era um Uma chave, né? Uma chave Meus amores Aí o Junho vai testar, né? Essa ferramenta que ele tem Porque não deu pra tirar com a fátula, né? Olha, aqui tem um monte de chave, ó Esse daqui, ó O Junho não tem desde quando Eu nem tava com ele Bora ver, gente Se vai dar certo Deu? Deu Deu Ah, foi, né? Saiu Saiu? Tá funcionando? Tô Olha Prontinho, gente Aí ele é assim, ó, gente A gente tinha ele há muito tempo Ó E agora vamos botar o novo, gente Olha, é bem novinho, né? Diferente Aí deixa o Junho abrir Olha, gente Já tirou Olha, Camila Aí ele vai botar ali agora, gente Botar a bandeira nova, ó Prontinho, gente Ó Entrou tudinho, ó Igual que eu não tava o outro, né? Agora ele vai apertar ali o parafuso, né? Ele já botou lá atrás, gente Que eu não mostrei Agora ele vai botar ali o registro Agora ele vai botar o registro, gente Bota o registro, né? Já Tá? Uhum Tem que apertar aí também, né? É, tem que apertar Prontinho, meus amores Ele já botou lá atrás, né? E botou também ali no registro a bandeira Ele vai botar o fulgão para trás de volta, né? Ó Tá afastando Agora ele vai ligar a rotina Olha a Júlia chorando Tem que mostrar aqui, minha filha Pera aí Olha, gente Olha, gente E aí, Júlia? O que é que é isso? É para fazer o teste, né? Se der uma bolha é porque está vazando gás Mas Os pessoal falaram Tinha que botar sabão aí Pode fazer com água Mas botar sabão Para não fugir É, mas só que Pelo que eu estou vendo aqui Ele não está vazando Porque é novo, né? E... Já ligou ele? Já está ligado, já Olha, é mesmo Delírio Prontinho, meus amores Júlia já botou E não está mais fugindo gás, tá? Está tudo bem bonitinho E... Muito, 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 muito obrigado A inscrito que comprou para mim, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada por tudo Meus amores Eu troquei a fralda da Júlia, ó Botei outra Uma bem limpinha Botei a pomada dela E troquei o shortinho dela, ó Ela está aí, ó Oi, meus amores Voltei aqui, né? Já tem algumas horas Toda não estava gravando É... Eu vim falar, meus amores Que este foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado, tá? Foi uma parte da minha manhã, né? Uma parte da minha noite Muito obrigado Para quem chegou até o final deste vídeo Está me ajudando muito E também Muito, muito, muito obrigado A inscrita que me deu aquele varal E muito, muito, muito obrigado A inscrita que me deu O registro Gente, não vejo a hora De botar roupa, né? No varal Aí quando eu for botar roupa ali Eu vou filmar para vocês verem, tá? E também tem que ver um lugar Para botar ele, né? Eu não sei onde bota Eu acho que é aqui dentro mesmo, né? Então é isso, meus amores A Júlia está dormindo Então, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau